Oi gente, tudo bem? Como é que vocês? Pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo de canal E hoje pessoal, estou aqui nesse jogo chamado O Mestre Mandou Sim gente, o mestre mandou, vamos lá, ele já está mandando aqui, o mestre mandou você pegar a sua recompensa Hummm, vamos lá, eu vou pegar Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal E clique no sininho da dedicação para não estar perdendo nenhum vídeo novo, gente Então bora começar a jogar né pessoal, não vou perder tempo e nem nada Porque eu quero muito saber gente, quero muito saber como que joga esse jogo Pronto gente, está começando aqui ó Estoure minhas espinhas Agora eu sou obrigada a estourar essas espinhas, pô de tua mestre Mas vamos lá né, tudo que esse mestre manda, a gente tem que fazer Vamos lá, estou estourando aqui ó Vamos lá estourar tudo Eita gente, ganhei, vamos fazer o passinho Olha o passinho gente, que fofo, a animação é muito fofinha Eu gostei bastante né gente Vamos lá, atravesse para o outro lado Tudo bem, tudo bem Eu, ah gente, eu não sabia Ah, pera, pera, dá certo aqui ó, eu sou bem pró Ah não gente, cai de novo A gente consegue, pera, com muita tranquilidade A gente consegue É, acho que já chegaram antes que eu O ganhador já chegou antes que eu Eita gente, mas bora lá né Para a próxima partida que começou agora Estoure os balões em apenas 5 tiros Ai meu Deus Vamos lá, eu estou estourando tudo ó Pera Ai meu Deus, perdi minha chance gente Não estourei certo É isso Né Então bora né, para essa próxima partida aqui Que é a partida final Coloque estrelas no topo da árvore Ó, eu vou ganhar Nessa aqui eu tenho que ganhar Gente, não é clicando É você ficar em cima do palitinho, entendeu Aí tipo, bota você aí Como se fosse uma estrela Olha que fofo Gostei É sério gente, que não foi o que ganhei Ah, estou brava agora Estou triste já Não gostei, não gostei Ok, fiquei em terceiro lugar gente Pelo menos em terceiro lugar eu fiquei né gente Ruiz, eu não tivemos ficado em nenhum lugar Então é isso gente Gente, eu vou ver esse parkour aqui rapidinho Que eu sou tão, mas tão curioso Que eu, eu quero saber o que tem aqui Ah, o Paul gente O Paul estava em cima Vamos lá, eu quero saber o que tem aqui Gente, esse vídeo vai ser bem curtinho tá O vídeo não vai ser muito longo tá Vai ser um vídeo bem tranquilo de assistir E aqui é o final Aqui é o final Bem, bem, bem legal Gostei É gente, bora pra próxima partida E começou aqui a próxima partida E eu vou ganhar Eu creio que nessa eu ganho Vamos lá Tá até que fácil né Vamos pulando Ai gente, dá muito medo Consegui Cara Cara Mano do céu Como é que eu fiz isso? Consegui de primeira Eita Ganha dois É Maria Alice É É L44 Ai que chique Ai eu amei Vamos lá É Não toque nos infectados Ah Ah tá Entendi Não toque nos infectados Eu não vou tocar Será se eu ganho? Ai meu Deus Vai infectar Daí que ela me pegar Ai gente, dá muito medo Vamos lá Um E Acabou o tempo E Não fui eu Que ganhei Mas não pode gente Eu ganhei sim Cara Não gostei Eu ganhei sim Meni com o rosto Em seguida Abaixo Ah Tipo Tipo boliche Gostei Ah Que legal Gente Ai amei Muito Muito legal Muito legal Vou mirar pra cá Ai não consegui nenhum Ah não Vai acabar o tempo Não É É Espera Ai Ainda fui eu que ganhei Gente Que maravilha Cara Nossa Amei Amei Gente Amei Ó Dada 4 de 5 Vá pra casa Um E Vamos lá Casa de que Gente Aonde que esse bicho fica Meu Deus do céu Minha gente Não sei onde é que fica Ah não Ah não Ah não Olha aí Não vai Ah É gente Não fui eu Que eu também não entendi Foi nada Gente Eu não sabia nem o que aquilo ali era Meu Deus Vamos lá Faça um bate Aques Não sei o que é isso Né Mas tudo bem Ah Entendi Bora 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 Não vai ser o que eu vou ganhar Sério Não vai ser eu Eu sei que não vai ser eu Não Não fui eu mesmo É É Eu falei certo Não fui eu Mas tudo bem É gente Fique aqui ó Em terceiro lugar Pelo menos Em terceiro lugar Né gente Porque É isso Gente Do céu Amei jogar esse jogo Com vocês Pessoal Tá Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Tá Deixa o like Pra eu fazer a parte 2 Porque esse vídeo foi bem curtinho Né Que eu tô sem vontade De fazer vídeo longo hoje É isso Um beijão Pra vocês Tá Não se esqueça De compartilhar E tchau